A Correnteza do Rio O Engas se debruçou E a fruta que era madura A Correnteza levou A Correnteza levou A Correnteza levou E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou Lá na beira da estrada Vem vindo o meu amor Vem vindo o meu amor Vem vindo E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou A Correnteza do Rio Vai levando aquela flor Eu me adormeci sorrindo Sonhando com o nosso amor Sonhando com o nosso amor Sonhando Eu me adormeci sorrindo Eu me adormeci sorrindo Eu me adormeci sorrindo A Correnteza do Rio Eu me adormeci sorrindo Eu me adormeci sorrindo Eu me adormeci sorrindo Obrigado.